Mas ele não é mais o fiapo então Melhorou bastante agora Agora ele falou Vou parar que eu já ganhei muito dinheiro Vou parar que minha coluna Não aguenta mais Mas vem cá E o baterista? Você falou do seu irmão da coluna E o baterista? Quais são os malefícios Dos anos? É o braço mesmo? É o braço? É tudo Antes de tocar Você tem que começar a aquecer Igual um cara faz ginástica Mas a gente quando é moleque Não acontece nada A primeira música Você ficou três dias sem tocar A primeira música E não acontece nada Depois você vai fazer Você cai morto duro Começa a fisgar Fisgar o músculo duro Caramba É para Deus É isso Que você faz Tipo um alongamento É Imagino tantos anos tocando É isso Por isso que eu te perguntei Deve ser Mas você falar Tem tanta coisa Para fazer Antes de um show Que você acaba Que você acaba Não dando tempo De fazer Esquece de fazer Você não tem um Você não tem um lance Falar Porra Falta 20 minutos Para o show Então dá licença Eu vou fazer o lance E tal Não tem essa Entra um cara Que quer te entrevistar Que nem você está fazendo Hoje aqui Duas horas Nós combinamos uma Você está duas De boa Tranquilo 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 É A Nicole Deu parabéns Aí pela live Né E já está assistindo Isso aí Ah Enxerga Porque eu estou Com meu óculos Para perto Ah O meu não é Qual que é O que é a pergunta Não A Nicole Falou que Está super legal A live Deus parabéns Para a gente Essa aqui Mais um turno Isso aqui É o segundo turno Da live É O segundo Segunda Segunda parte Né Segunda É Porque Culpa do Instagram Não deixou O Gel se despedir Direito Mas agora Eu vou deixar Eu estou de olho Na hora Falta Não Falta Dois minutos Na hora que estiver Faltando Dois minutos Eu já falo Para você dar O tchau Para não cortar Gente Ó Aí eu vou deixar Salvo também Vou deixar salvo E te marco Que aí vai ficar Salvo nos stories Tá Se o pessoal Quiser assistir Tá bom Eu vou ver Se eu sei Não Você sabe A Nath Nath Salviano Tá dando um oi Falando que é O melhor Batera Gel Melhor Batera Obrigado É Professor Viu Falou que É o lado B É A Círia A Círia falou Que tem umas perguntas Do Felipe Rapaz Lá em cima Deixa eu ver aqui Só um minuto Deixa eu ver As perguntas Do Felipe Aqui Peraí Ah O Felipe Tá perguntando aqui Gel O Franklin Paulillo Te influenciou? Franklin Não Ele não me influenciou Porque eu acho Que eu toco antes dele Acho que eu Acho que Ou foi na mesma época O Franklin Quando chamou O Eduardo Araújo Chamou O O meu irmão Pra tocar Aquela história Que eu contei Lá no primeiro Não sei se o Felipe Tava lá no primeiro Turno Ele Aquela história Quando o meu irmão Foi tocar no Eduardo Araújo Tinha um batera lá Muito bom Que hoje Também já morreu Ele se chamava D'Artagnan Ele tinha uma banda A melhor banda Que todo mundo Fala até hoje Era a banda Que ele tocava Chamava Som Beat Som Beat? Som Beat E o Era tipo A época dos beatniks Sabe? Aquela Eles eram da Jovem Guarda Sim, sim E ele tocava Com o Eduardo Araújo Depois o Chicão E depois Entrou o Franklin O Franklin Tocou com o meu irmão No Eduardo Araújo Mas eu também Já tocava Eu não sei quem Começou primeiro A gente sempre foi amigo A gente tinha um lugar Que a gente ficava No centro de São Paulo O Jotas Tinha um lugar Que chamava Jotas Uma lanchonete E a gente se reunia ali Perto da Da Dona Veridiana Ali Onde Tem a Maral Gurgel Embaixo Ali no meu cão Sim, sim Todo mundo ia trabalhar Depois ia pra lá Duas horas da manhã Uma e meia E o Franklin Ia muito ali também Ele chegou Comprou um carro Uma vez do meu irmão Era tudo moleque O Faísca A gente andava Tudo lá O Faísca Meu irmão O Chicão O Franklin Ia muito também E o Franklin Teve esse problema Aí há uns Anos atrás Acho que um ano Atrás Mais ou menos Parece que ele teve Um AVC Aí teve um lance Pra ajudar ele Mas eu não consegui Porque no dia Eu também tava tocando Fizeram num bar Um lance Pra dar uma força Lá Ah, entendi Aí eu não sei Nem muito Como é que ele tava Mas eu vou falar o seguinte Vamos Vamos aqui já Pra os momentos finais E Gel Eu só tenho a agradecer Cara, de verdade A sua Você ainda me aguentar Uma hora A gente falando Aqui Conversar Eu ficar te enchendo Aí Brigadão E eu também Também me diverti muito E Cara Eu já curtia demais O Rádio Táxi As músicas do Rádio Táxi Conheço Sendo você Eu continuo a gostar mais ainda E Você é um cara Super gente fina Cara Nota 10 Cara Eu nunca imaginei Na minha vida Que eu fosse conhecer O integrante Do Rádio Táxi Que eu fosse bater Um papo Com ele De duas horas E agora a gente Tá Agora a gente Tá no WhatsApp De vez em quando A gente põe uma ideia No WhatsApp Agora Mas No nosso contrato Tava uma hora só Você conseguiu Você sabe Que Isso aí A gente paga depois Fica tranquilo Você sabe Você sabe Que Você sabe Que hoje O que é que se usa Muito hoje Nas redes sociais É a permuta Eu te pago em fotos E profissional Entendeu Eu preciso de umas fotos Estou indo aí Meu amigo Fotografo você Agora E foto O que a gente mais usa Hoje é foto Então Mas Precisando Aquela época Que eu comecei a tocar A gente não tinha Era difícil ter foto Daquela época De vez em quando Pinta uma E você rouba Dos caras É Você pega Porque Porque o cara Que tinha a máquina Naquela época Tinha que ser a máquina E o cara Que tinha a máquina Tinha que ter grana Então pouca gente Tinha a máquina Porque aí Era grana Para comprar a máquina Grana Para mandar Ampliar Para revelar O filme Para revelar Tinha que ter uma grana Então pouca gente Tinha Era caro Não temos fotos Não temos fotos Era caro Era caro Hoje Hoje eu tenho Hoje tem as máquinas digitais Por exemplo Eu fiz uma foto Eu fiz um show O primeiro show Com a nova formação Do RPM Na Ilha Bela Eu estava lá Esses dias eu passei As fotos Para o Deluca Ele pediu Eu mandei para ele Eu falei De boa Tranquilo Entendeu Porque Estão pedindo Para você Mandar um abraço Para Caraguatatuba E São Sebastião Colado com Ilha Bela Que acabei de falar Agora Caraguatatuba São Sebastião É Eu tinha um terreno Ilha Bela Num lugar muito legal Aí eu vendi Porque eu não tinha casa Eu só tinha um terreno Caramba Você vendeu Eu gosto Eu gosto Ilha Bela Gosto demais Gosto demais Estou sempre indo lá Meu sobrinho mora lá Então você conhece Na Ponta da Sela Ponta da Sela Conhece Você tinha um terreno lá Era lá Só que era um lugar Que pagava condomínio Então eu não tinha casa Eu ficava pagando Um condomínio Os milionários Que tinham barco Iam todo dia Moravam lá E eu ficava pagando Um negócio que eu nem ia Mas é muito legal lá Então um abraço Vai para Caraguatatatuba Ilha Bela Para toda essa região Nós temos até A nossa amiga Um abraço Para desde o Guarujá Até o Batu Nós estamos até em Roma Com a Nicólica Até em Roma A gente chegou hoje Estamos indo longe É Bagel Muito obrigado Obrigado mesmo E Isso aí Um abraço Para o pessoal de Santos Aí Você mandar um abraço Para o pessoal de Santos Santos Duda Baixada Santista Santos E Tudo para lá também Iguape Itanhaém Tudo litoral Falou Muito obrigado Abraço E beijos Para Itália Toda É Vai por aí Mas é isso aí Olha lá Manda um alô Nos Bateras de Uberlândia Ô Bateras de Uberlândia Um alô Obrigado pelo espaço Aí gostei muito Eu estou preocupado que vai cair aí de novo Não Nós vamos ter que fazer o terceiro round Eu acho que o Instagram não deixa Mas obrigado Obrigado de verdade Todo mundo que fez pergunta aí também Beleza Abração para todo mundo E vamos E vamos aí nos Falando aí pelas redes sociais Divulgando As pessoas por favor Se inscrevam No No Youtube Para o nosso amigo Gel chegar Os mil Os mil Inscritos Para ele fazer As As lives Lá no Youtube Que eu vou divulgar Nas minhas redes sociais Deixa comigo É Dá um toque aí Porque eu quero fazer por lá Porque lá é mais profissional Não Não Tranquilo Vamos dar uma força aí Para o Para o nosso amigo Obrigadão Gel Tudo bem para você Um beijo Um beijo Beijo Valeu Coiso Valeu Coiso Ela é a coisa Eu sou o coiso E o pessoal Está cobrando Live com a Nicole E a gente vai conversar depois Tá bom Depois nós falamos aí Ela vai A primeira música Que ela vai cantar Já sabe Rita Pavone Da TV Rita Pavone Da TV O 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 Obrigadão Um abraço Tudo de bom Você que desliga ou eu Eu desligo Sucesso sempre Para você Obrigadão Obrigado meu Quando precisar Estamos aí falando Opa A gente chama agora Vamos lá Fica tranquilo E manda teu filho Ver as lives Lá Para ele aprender Uns paradido Lá Deixa Deixa comigo Já Ele já ouviu Ele assistiu Ele ouviu Para deixar que ele vai ver Beleza Abraço a todos Boa noite Tchau Tchau Obrigado 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 Obrigado. Obrigado.